E aí pessoal, quem fala é o Stroller e sejam bem vistos a mais um vídeo. Dessa vez estou trazendo aqui um vídeo novamente de Warface, que eu estou gostando de jogar muito. Eu queria mostrar a atualização que apareceu nessa semana, que foi a atualização que veio essa semana, que foi essa da Emo K3, as skins femininas e uma SIG de Cache. E esse novo mapa, que é o Dalton, que é esse super grande mapa. Ah, não acredito que eu não vou matar. Boa então. Deixa eu ver que mira eu tenho aqui pra essa da Emo. Vixe, tem essas miras loucas aqui. Da Emo K3, é uma K3. E os caras não morrem e mataram, tá bom. Mataram o GM16. E eu estou aqui num Team Deathmatch, que esse mapa é pra Team Deathmatch e pra Free For All. Mas a gente tem Deathmatch é mais justo, porque Free For All os caras só nascem nas costas e irrita. Irita é ruim, é só. E eu não gosto de ficar irritado nesse jogo. Mas vamos lá. Aqui tem muitas opções pra Snipers e tudo mais. Tem um cara aqui embaixo. Tentar ir pra solar e eu não... Ah, no B legal, caí, não sei porquê e pá. Mas tem muitas opções pra Snipers. Dá de subir nos prédios. Não é todos os lugares, claro, né. Mas dá de ficar nas janelas de campo de Sniper e... Pra Engenheiro também é muito bom. Eu tô indo com um Fuzileiro pra mostrar a nova arma mesmo. Mas não é uma classe que eu tô jogando ultimamente. Ó, lá viram uns carinha aqui, ó. Ah, eu acredito que eu morri. Tá louco. Ele matou com uma da Emo também. Mas de boa. Então vamos lá. Ó, C. Estou cego. Vou tirar essa mira, na moral. Não gosto dessas mira, dessas armas aqui. Deixa eu botar um cabo. Pra quando eu ficar em pé. Acho que é melhor, não sei. Não sei. Boa. Matei, matei, matei. Ó, tem uma... Nossa, uma VSS aqui, ó. De cash. Eu vou ver. Dizem que ela é muita pilona. E é muita pilona mesmo. Deixa eu pegar minha arma de volta. Ah! Ah, não acredito. Isso tá com... Ah, tá de zoa. Tá de brinquete o time. E, cara... Mas de boa. Vamos lá, então. Meu time tá vencendo? Não, meu time tá perdendo. Ah. Tá de zoa. Eu quero subir aquele prédio lá pra mostrar pra vocês. Aquele prédio gigante lá. Mas... O time dele tá bem fortinho. Porque... Não dá. Tem uma tendência de médio que eu joguei que, meu Deus. Eu invadiu esse prédio aqui com maior facilidade. Eu deito no chão porque... Pra mira ficar mais centralizada. Pra não subir tanto. Tem um outro cara ali. Eu vou ver se não tem vida nem por trás. Eu vou pegar ele no Paraná. Eu sou muito Paraná. Coitadinhos dos caras. Esses Snarpers. Tão bem doidão aqui. Mas de boa. Vamos lá. Continuar. Eu vou... Eu não vou pegar essa VSS. Porque eu tô fazendo essa gameplay com essa da E.O. Aqui. Não sei se é assim que se pronuncia ela. Da E.O. K3. Eu vou achar de K3 que é muito mais fácil. E... Aqui é os spawns deles. Vamos ver se tem alguém por aqui. Não. Tem um cara lá. Eu vou tentar acertar ele lá. Já era maluco. Já era maluco. Aqui é muito... Muito sem noção ficar aqui. Corre. Ai, bomba. Também tem granada. Também tem granada, maluco. Também tem granada. Toma aí, ó. Nossa. Nossa, granada me acertou. Que mentira. Nossa, eu sei que tem um cara... Nossa, de longe ela não tem nenhuma... Não sei, eu não acerto o tiro. Eu tava atirando no cara, não acertava nenhum tiro. Nossa, cheio de sniper aqui no chão. O cara pegando pelas costas aqui. Mas de boa. Vamos continuar. Ah, tá de zoga... De breakage de meia cara. Vamos ver por aqui. Ah, eu deito no chão porque eu sou muito deitador. Eu morri pra Claymore. Esse jogo aqui... Eu só morro pra Claymore e bomba. Muito, muito. Morro muito pra essas duas coisas. Claymore e granada. Por isso que eu odeio granada em qualquer jogo. Ah, tem um cara por trás. Mancada. Tá, o outro já vai pegar ele ali. Vou ignorar totalmente ele. Ah! Sobe. Ah, tá de zoga... Ai, o cara que tava ali não pegou. Meu Deus. Ô, timinho. Ele morreu. Tá de louco. Tá muito louco. Muito louco. Tô liderando a sala. Vamos ver. Vou ouvir um... Tem silenciador pra dar. Ô, tem. Vou usar um silenciador de combate aqui nela. Ela vai ficar com um pouco dano. Isso que é foda. Nossa, tem gente tirando de mim. E eu vi um carinha aqui. Pera aí. Ah! Pelos dois lados. Que mancada. Que azar que eu tenho. Ai, ai. Essa gameplay vai... Decorrer... Ah, só no time tá perdendo. Perdendo? Nossa, o nosso time tá perdendo logo. Nossa. Morri feio agora. Deixa eu tirar esse silenciador que tá me quebrando muito. Eu vou pelo outro lado. Eu tô indo pra um lado. Sou bem doidão. Aqui é um lado que, tipo, tem muitos snipers lá em cima aí. Que eu acabo morrendo fácil. Mas eu vou tentar ir aqui. Ó. Porra. Ah, tá de zoa. Porque a minha mira foi lá pro lado. Eu dei esse meu mouse por causa disso. Nada é... Eu não sei se tá a sensibilidade muito alta. E eles botaram pra quando os caralhinhos atiraram, aparecia... O bagulho ao redor deles. Ló. Ixi. Por que eu vim pra cá, né? Aqui é um beco sem saída. Tô com uma da eu. Ah, eu tô com uma K3, vou dizer assim. Porque é foda. Mas vamos continuar. O meu time tá bem no bão. Então é louco. Tô morrendo tudo no spawn. Vai tomar banho. Não morre, vai ser a Claymore. Eu tô com uma bota anti... Anti-Claymore. Não sei se é assim que se fala. Se ela é anti-Claymore. Eu vou matar um carinha no Paranói. Dois de novo. É muito engraçado vir aqui nos carinhas de sniper e matar no Paranói. Vou descer nessa mansão. Tem uma estátua ali. Bem doidona. Ih, mais um Paranói. Mais um Paranói. Ah, morre de uma vez. Ah, me mataram. Nossa. Ah, o cara me carregando. Mais de boa. Vamos lá fazer o mesmo estrategia. Falta 50 segundos pra acabar. Estou liderando meu time. Tô com 15 barra 11. Não tá um frag alto, mas tá bom. É, parece que eu não te vi, cara. Parece que eu não te vi. Nossa, deixa eu carregar essa coisa aqui. O carinha tá vindo, o carinha tá vindo. Não. Ah, mano. O carinha é bugadão. Não sei o que aconteceu ali. Vamos lá. Falta 20 segundos. Tentar matar mais alguém. Nossa. Estou sucando flecha aqui. Tá de brinquedo, time aí, cara. Nossa, o cara varou, vice. Nossa, meu Deus. Três segundos. E acabou. Meu time perdeu. Que mal. Mas tá bom. Então aí, pessoal. Essa foi mais uma Glimplay de Your Face. Se gostou, deixe um like favorito. Se inscreva no canal. E siga o Twitter, Facebook. E curta, siga, não sei. E comente aí o que você achou do vídeo também. Então até a próxima, pessoal. Eu não estou no top. Infelizmente, então... Falou!